E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Botafogo que se enfrentam nesse domingo, dia 14 de abril, a partir das 5 horas da tarde no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024, finalmente começa o Brasileirão. Tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo vivem momento ruim na temporada, o Cruzeiro perdeu o Campeonato Estadual para o principal rival Atlético Mineiro, depois teve um empate ridículo na Copa Sul-Americana no meio de semana, trocou recentemente o comando técnico, coisa que também aconteceu lá no Botafogo. A campanha no Estadual foi ruim, o Botafogo não conseguiu vaga na semifinal e iniciou muito mal a fase de grupos da Libertadores, perdeu os dois primeiros jogos, então os dois times veem a classificação para o mata-mata em cheque nos torneios continentais, começaram mal as competições, no caso do Botafogo é até um pouquinho pior, mas o Cruzeiro também se vê em risco. Mas agora é Campeonato Brasileiro, é um torneio diferente, as duas equipes buscando se acertar com muitas dúvidas, talvez alguns jogadores preservados, e antes da gente falar das prováveis escalações e para o campinho, eu lembro apenas que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e a Betfair está com uma ótima oferta para novos clientes, que está pagando uma mega cotação de 6.0 para o Cruzeiro ganhar do Botafogo. É só entrar aqui pelo link na descrição, dá uma conferida lá em termos e condições para você entender a mecânica da oferta, mas é muito simples, tá? Se você botar 10 reais na vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhando, você vai ganhar 60 reais, né? Cotação 6.0, tá? E apenas para fazer uma comparação, a odd para a vitória do Cruzeiro, né? Se você já é um cliente cadastrado, por exemplo, ela é 2.25 no momento que eu gravo esse vídeo. O empate está pagando 3.1 e vitória do Botafogo 3.6, então segundo as cotações da Betfair, o Cruzeiro é considerado favorito para essa partida. Mas assim, aproveita essa promoção para novos clientes e caso você já tenha contativa na Betfair, tem uma outra promoção ativa também todo final de semana, que é a aposta grátis. Tem gente que recebe 1 real, tem gente que recebe 2 reais, depende um pouco do seu perfil de utilização das apostas do site, tá? Mas sempre tem aposta grátis todo final de semana para todos os clientes. Então fica sempre atento às promoções, resgata os bônus, né? Utiliza para fazer aquelas múltiplas meio malucas e improváveis, mas que se der bom, você ganha um dinheiro importante, tá? Mas só lembra que o dinheiro que você apostar da sua carteira vai sempre na manha e aposta com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, o dono da casa, o técnico Fernando Seabra deve mandar o time a campo com o goleiro Anderson, a zaga com Zé Ivaldo e Neres, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, três volantes, Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro, Matheus Pereira e Arthur Gomes, meio atacantes e no comando de frente, Rafa Silva. O Fernando Seabra que relacionou aí 24 jogadores para a partida, alguns nomes como Vitinho e João Pedro não vão para o jogo por opção da comissão técnica, e o Juan de Neno, centro-avante titular, tá fora segundo o Cruzeiro por um quadro de incômodo muscular. E aqui no campinho fica mais fácil entender as opções, goleiros Anderson, Léo Aragão e Rafael Cabral, já falaremos sobre isso daqui a pouco, zagueiros Zé Ivaldo, João Marcelo, Neres e Vidialba, laterais William, Wesley Gasolina, Marlon e Kaique. Volantes, Romero, Machado, Lucas Silva, Sifuentes e Ramiro, meias, Matheus Pereira e Vital, os pontas, Verón, Robert, Arthur e Barreal, centro-avantes, Rafa Silva e Papagaio. Pois bem, qual é a questão envolvendo o goleiro Rafael Cabral? Vocês podem ver que ele está aí na lista de atletas relacionados para o jogo, tá? Mas uma informação que foi trazida nesta noite de sábado, eu estou gravando esse vídeo inclusive duas horas da manhã, de sábado para domingo, e a informação é que o Rafael Cabral está de saída do Cruzeiro, tá? Ele está negociando uma saída do clube, informação que foi trazida pelos principais setoristas, né? O Samuel Vernance, o pessoal do Deus Medibre também confirmou essa situação. Então o Rafael Cabral não deve jogar essa partida contra o Botafogo, não deve ficar nem no banco, a informação é que ele não estava na concentração com os demais atletas. E até o momento não tem muito detalhe sobre qual é o destino, qual vai ser a negociação, mas deve jogar então o Anderson, né? Que é o goleiro reserva, que foi pedido pela torcida no último jogo inclusive. Anderson deve ser o goleiro titular e o Rafael Cabral está com o clima péssimo mesmo, né? Se a decisão é pela saída do atleta do clube, que vá com Deus, tá? Porque realmente do jeito que estava, jogando mal e sendo titular sempre, não dava para ser. Eu até acho que às vezes eventualmente a saída do clube não é a única medida, tá? Banco de reservas não mata ninguém, mas no caso dessa situação, o que está sendo conduzido é a saída do atleta. Tchau, amigo, segue seu caminho e o Cruzeiro tem que buscar outro goleiro, seja o Anderson ou seja no mercado. Então o Anderson será o goleiro do Cruzeiro. Ironicamente, a única partida oficial que ele fez pelo Cruzeiro também foi contra o Botafogo do Brasileiro do ano passado, né? E a gente tira o Rafael Cabral aqui do campinho. Nas águas, aí o Valde é titular, o Neres deve ser mantido, tá? Uma coisa que eu acho muito questionável, não consigo entender. Mas o João Marcelo deve ficar no banco mais uma vez. Nas laterais, o William e Marlon são os titulares. No meio campo, tem essa entrada do Ramiro na vaga do Matheus Vital. Com isso, o Cruzeiro, na teoria, jogará com três volantes. Porém, tem uma outra hipótese que não pode ser descartada, que é o Cruzeiro seguir jogando com dois volantes. O Ramiro fazer o papel de um meio campista aberto pela direita, né? Que foi a posição que ele jogou por muito tempo no Grêmio, por exemplo. O Matheus Pereira é um camisa 10. E a gente tem o Ramiro aqui, como um meia pela direita, fazendo uma dobradinha com o William, né? Fechando bem aqui no momento sem bola, a linha de quatro. E se comportando como um meia de mais chegada no momento com bola. Isso aqui é possível, pelo que a gente sabe, da carreira do próprio Ramiro. Seria a minha escolha? De forma alguma, tá? Eu não acho, inclusive, que o Ramiro deva ser titular do Cruzeiro. Acho que a entrada dele no último jogo, inclusive, foi muito ruim. Mas é a provável mudança que fará Fernando Seabra. Arthur Gomes é o titular na ponta esquerda, infelizmente, mais uma vez. E o Rafa Silva deve ser o escolhido pra vaga do Dineno. E aí alguém pode achar estranho, pô, mas o Rafa Silva era a terceira opção e agora passa a entrar no time? Vale ressaltar que com o Fernando Seabra, não jogou o Papagaio e também não jogou o Rafa Silva no último jogo, tá? Ele era a terceira opção do Larcamon. Com o Fernando Seabra, os dois atacantes tiveram oportunidade nos treinamentos e, aparentemente, o Rafa foi o que mais agradou, né? Quer dizer, o Rafa Silva, porque o Rafael Papagaio também é Rafa. Enfim, Rafa Silva deve jogar, esperamos que faça um bom jogo. E o nosso nobre Matheus Superfluo, né? O jogador menos vital do planeta Terra, estará no banco de reservas, tá? Mas provavelmente vai entrar no segundo tempo que a gente sabe que Matheus Vital é aquele tipo de jogador que sempre tá envolvido e ninguém sabe por quê. Então fica só essa dúvida com relação ao posicionamento do Ramiro, tá? Mas vou botar aqui no campinho com três volantes, porque eu até acho que é um pouco mais provável, né? Lembrando, inclusive, a forma como o Seabra montou o time do Cruzeiro naquela reta final do ano passado, aproveitando os três volantes que o Pepa, né, utilizou por muito tempo e o Seabra com o Alto Ouro e resgataram na reta final. Com esse esquema em tese, o Cruzeiro vai ter um meio campo um pouco mais povoado, o que pode ser uma boa ideia. Já o Botafogo, do técnico Arthur Jorge, também tem algumas dúvidas, mas a provável escalação tem o goleiro Gatito Fernandes, a zaga com Lucas Alter e Barbosa, lateral direito Matheus Ponte e lateral esquerdo Hugo. No meio campo, os volantes Danilo e Marlon Freitas, Luiz Henrique na meia-direita, Jefinho na ponta esquerda e dois atacantes, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Deixei aqui, né, de fora alguns jogadores que são dúvida pra partida, né, ou no caso do Tietê e do Gregori, são também volantes, né, embora o Tietê já tenha desempenhado várias outras funções, mas são volantes que disputam posição com Marlon Freitas e com Danilo. Danilo que pode também jogar na zaga, se for o caso. Pela ausência do Eduardo, o Botafogo não deve jogar com um meio atacante central, eles até tem no elenco o Oscar Romero, que seria uma opção, mas o mais provável é jogar com Luiz Henrique e Jefinho nas pontas mesmo, Júnior Santos e Tiquinho na frente. É um 4-2-4, né, dependendo da forma como você quiser enxergar, mas é também um 4-4-2, porque no momento sem bolo, Luiz Henrique e o Jefinho fecham essa segunda linha de quatro. O Júnior Santos é um atacante de muita velocidade, Luiz Henrique também, assim como o próprio Jefinho, e o Tiquinho Soares tem boa técnica, presença de área, um bom finalizador. Então a gente vê que esse time do Botafogo é muito talhado pra jogar em contra-ataques, né, o que que pesa contra o Botafogo além da fase ruim que eles estão vivendo, assim como o Cruzeiro. Botafogo jogou quinta-feira na altitude, tem a viagem, tem o desgaste da partida, e na minha opinião isso aumenta um pouco a responsabilidade do Cruzeiro para esse jogo. Eu deixei aqui o Savarino, que é um jogador que foi liberado pelo Departamento Médico, também é uma alternativa, e um bom jogador, né, no caso a posição ideal do Savarino é aqui na ponta esquerda, onde eu coloquei o Jefinho. O Marçal, lateral esquerdo, né, que é a alternativa aqui pro lugar do Hugo, é outro atleta que foi liberado pelo Departamento Médico, também pode pintar no time. Mas certeza das escalações é realmente só uma hora antes da partida, então às 16 horas saberemos qual é a escalação dos times, né, o comportamento tático não necessariamente. Fato é que o Cruzeiro precisa dessa vitória, né, precisa dar um respaldo pra torcida, e o meu palpite pra esse jogo vai ser Cruzeiro 2, Botafogo 1. Os gols do Cruzeiro sendo marcados por Rafa Silva e Marlon, enquanto o Botafogo balançará as redes com Luiz Henrique. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários pra dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse o Fernando Seabra. Lembrando que a bola rola a partida às 5 horas da tarde, tá, 17 horas, horário clássico, né, domingão 5 da tarde, o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere, eu vou ao Mineirão assistir a partida, então não tem como abrir live imediatamente após o apito final, tá. Mas o mais rápido possível, saindo do Mineirão, eu chego em casa e faço a live, espero ali que por volta de umas 8 da noite a gente já esteja ao vivo aqui no canal pra falar sobre tudo que aconteceu em campo, e vamos ver se finalmente o Cruzeiro volta a ganhar, né, porque essa maré horrorosa aí tem que acabar. E lembremos que Campeonato Brasileiro é torneio de pontos corridos, cada jogo tem uma importância muito grande lá na frente, né, começar ganhando fazendo 3 pontos dentro de casa é muito importante pra gente consolidar essa reação. Então mais tarde a gente se fala, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho